Amigos, quem fala aqui é a atriz humorista do filme agora bem na cara racha, a personagem Maria Cebosa Pra quem não me conhece, meu nome é Eduardo, mas faço essa personagem aqui, Maria Cebosa Gente, hoje eu quero estar falando dessa pessoa aqui, incrível, que é meu amigo Maranhão Que eu tenho ele pra mim, um irmão, um professor e um amigo, tá bom? Gente, esse cara aí, só tenho a agradecer ele pela essa oportunidade que ele está me dando, né? Maranhão, muito obrigado por tudo, só tenho a agradecer você, em primeiro lugar, a Deus e você, tá bom, meu querido? Tenho você como um professor, um irmão, um amigo, tá bom? Quero tudo de bom pra você, e eu quero falar desse cara aqui, gente Que esse cara aí é uma pessoa muito maravilhosa, de um coração imenso, né? Um cara muito humilde, sincero, um cara verdadeiro Que até hoje já me conquistou por tudo isso que ele está fazendo por mim, tá bom? Então, Maranhão, estou com saudade, espero estar gravando muitos e muitos filmes com você Vídeos, tá bom, meu querido? Então, saudades, aqui quem fala é o personagem Maria Cebosa, de coração, tá bom, meu querido? Você é um cara nota 10, tá bom? Você tem minha admiração e meu respeito, e tenho você como um professor pra mim, tá bom? Você já me ensinou muitas e muitas coisas, e eu quero aprender muitos e muito mais com você, tá bom? Aqui vai meu beijão e meu abraço, da personagem Maria Cebosa Maranhão, tamo junto e misturado, meu amigo, saudades!